E a gajada de trinta, e a gajada de trinta E a gajada de trinta, e a gajada de trinta Só é covindo barulhento Achando que essa porra é filme, dando gargalhada Eu acaso o Flamengo E te quebra no meio, tira sua marra e tu fica de exemplo Mati, a pavor é o mais novo pequeno Então brota na pista, lá não tá te vendo Porque esse mano tá gritando Tá esquecendo com quem tá falando Se ela gosta de crime, isso aqui se imagina Eu vou ter que chamar o meu bando Vadias me ligam, dizendo que não aguento mais sair com seus irmãos Sua puto fodido, menos infalido, que passa o dia tweetando Eu chamo atenção de pateca e filia, e coloco no corpo sua grife Algo melhor no meu contrato, ela não conhece um negro tão chique Não tenta comigo, que eu fumo sua tropa, minha caveio do Osama Me faço de fofo, mas como ela teme, por isso vadia me ama Não vence alemão, sem rende, trajadão no canto Tô portando fende, então não se ofende Quando me vê passar Aprendi com o bravo, me recusei a Nós acostumado com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a voço Hoje nós decolamos, Deus que deu impulso Tropa da mainstream, a maior do mundo De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida, com a minha novinha, minha gostosa Senta muito, quer fudendo escuro Você tem que entender, hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada, na sua bunda é vários tapas Alemão ouve a glote rajada Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci Vibe, acelerando a nova Naves, nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós forte a noite Toda, tá pronta pra ficar sem roupa Eu só quero dinheiro, minha bitch de praga De rolê na estrada e jogando fumar Passar dia vai ter chuva, brotar com a redada Me trocar com cerveja, lotando essas casas Fazendo tanto ser banco, tem que ser malão Na rua do Rio, o ritmo é assim Lá lá na madruga da fuga, nos cana portando Essas grandes fumando fende Ela pede pra sentar no pelo e na pele Escutando o trapado, pose malvadão Maralo com os três, fumando Nada brabo, escutando minhas guia no meio do morrão Já tá errou a ideia de posse a reserva Até que correr se quiser me pegar Eu desço no beat, vejo do Cimó Fica puto quando eu começo a cantar Oi né, me conspirou mas eu tô de pé Mas sempre foi com a espera, eu quero Palote no bolso, grifio no boné A mim pra morrer Oi né, me conspirou mas eu tô de pé Mas sempre foi com a espera, eu quero Palote no bolso, grifio no boné A mim pra morrer Tô de panameira, invejoso chora Tô descartendo o pulso, mano Eu nem sei ver as horas Porém já tá na ponta, eu sou E os amigo tá na idola Na função nós já era brabo Desde o tempo Três da manhã cê tava me ligando De novo me acordando de madrugada Me perguntando quem que eu tô seguindo Quem que eu tô curtindo Brigando por nada Baby cê sabe que eu tava no corre Pra fazer um dinheiro é trinta mil pra cada Cê disse que eu nunca pulo na tua bala Mas quando eu pulei eu quebrei minha perna Puta rasa Deixa eu falar a verdade da sua amiga Sara Fudi ela no carro, fudi ela no brinco Fudi ela no quarto e fudi ela na sala Nós tava fudendo enquanto cê não tava Fudendo e fudendo enquanto cê não tava Foi ela quem me disse tudo Então eu gravei essa enquanto ela mamava Botadão na puta rara Fiz mano meu Deus já não aguenta mais Tão falando caralho de novo esse cara Se quiser meu feat me paga Tava na merda ninguém me ligava Da marca da lama pra marca da prada Quem é essa safada com a mão na minha calça Primeiro dá uma pausa, bebê disfarça Que que não para até fica exausto Chega na minha casa e vai embora descalça Barrando em mim, derrapando igual nasa Mordendo seu peito igual goma de massa Ela tá, ela tá tarada Essa bunda é daquelas que me maltratam Sempre tá, sempre bebê parada Me provoca de quatro pedindo Rolêzinho na pista, ela saiu com o chefe Nome disse a grana e eu chamo de cash Não comento mais, eu tô falho Mago é meu back queimador Tô fazendo esse novo legado Ao tempo eu me sentia pra baixo Esse tempo já passou do caiu Saí da depressão, agora tem umas milhões Hoje em dia isso ficou de lado Doração que eu já fiz, só eu sei que tava tão longe Me chamaram de lixo no saco Foi aquele famoso ditado Quem anda com um porco, faga, louco, come Negra, cê sabe meu nome Eu tenho uma gang, todos meus irmãos de sangue Eu sou louco que você manda, mas você copia Toda sua lenta é baseada em mentira Eu falava que tinha, mas eu nunca tinha Mal sabia que um dia ia mudar a minha vida Tô jogando o melhor Na moção, quantos que querem ter essa vida Paga parcelado, cê vai ver como é que fica Dinheiro rendendo no meu bolso, só triplica Nem soltei um som, mas só na guia cês viciam E eu plantei pra fuder Várias ideias crescer Enquanto eu durmo tudo rende Dormilhão cresce sem ouvir Eu plantei pra hoje conê E hoje...